A espera por um ano melhor não é só um sonho, não é só um desejo. Tem muita gente e muito trabalho sendo feito. A Prefeitura de Itapevi começa 2021 com 21 obras em andamento. Como, por exemplo, a construção da Escola do Futuro, aqui no Cardoso, para mil alunos. A UBS do Rainha, Ibriquê e o novo pronto-socorro do Amador Bueno já começam a ganhar forma, finalizando a ampliação do PS Central, aqui na Cidade de Saúde. Olha para o esporte. São seis areninhas e uma arena, que em breve ficarão prontas. A Prefeitura entregou em agosto o novo acesso da Coab. E nos próximos dias, essa ponte também ficará pronta, facilitando ainda mais a vida da população. Suburbano, Parque Santo Antônio e Coab está sendo realizada uma das maiores e mais complexas obras já feitas no município. A ampliação e canalização do Córrego Coim. A ITEC, que era um sonho antigo, já é uma realidade no Santa Rita. E a passarela da estação da CPTM de Itapevi vai facilitar a vida de muita gente. Sabia que 22 escolas estão sendo reformadas e ganhando acessibilidade? O recape nas ruas do São Carlos avançam. O primeiro cemitério público vertical e biosseguro do Estado de São Paulo está sendo construído e a água está sendo encanada para moradores do Monte Serrat. É, a prefeitura não para de trabalhar. As obras do novo acesso de Ambuí Itá estão perto do final. Itapevi, a prefeitura que todos podem contar.